Vem Foi a primeira vez que a vi Eu me apaixonei Em você eu encontrei O meu grande amor Mas a vida de um homem não é só ilusão Eu já escrevi seu nome no meu coração Seu olhar de um jeito me excita Foi amor à primeira vista Quero dizer te amo Então vem correndo pros meus braços Vem, é só pedir que eu faço Vem, que eu não aguento te esperar Então vem, que eu sou capaz de tudo Vem, que eu te darei o mundo Pra sempre vou te amar Já não sei mais o que fazer Pra poder conquistar você Já mudei de vida, fiz juras de amor Pra não te perder Quando eu olho pra você Bate forte o meu coração Pois o teu jeito de ser Só me dá prazer Seu olhar de um jeito me excita Foi amor à primeira vista Quero dizer te amo Então vem correndo pros meus braços Vem, é só pedir que eu faço Vem, que eu não aguento Vem, que eu não aguento te esperar Vem, que eu não aguento te esperar Vem, que eu sou capaz de tudo Vem, que eu sou capaz de tudo Vem, que eu te darei o mundo Pra sempre vou te amar Então vem, correndo pros meus braços Vem, é só pedir que eu faço Vem, que eu não aguento te esperar Então vem, que eu sou capaz de tudo Vem, que eu te darei o mundo Pra sempre vou te amar Então vem, garota Vem, garota Vem, que eu não aguento te esperar Então vem, garota Vem, garota Pra sempre vou te amar Então vem